E aí galera, meu nome é Thalita Nogueira, estou aqui para o meu marido de box com o Resende E hoje a gente está aqui na DJR, vou passar uma posição irada para vocês A posição de hoje vai ser o arming lock na defesa de um arming lock, tá bom? Vou passar aqui para vocês A gente vai daqui, vamos encaixar o arming lock simples aqui, tá bom? Ele vai encaixar o arming lock simples, ele defendeu aqui, ó Ele defendeu aqui, ó Voltou essa mão para baixo, não consegui enxergar aqui O que eu vou fazer? Eu vou jogar minha canela em frente ao rosto dele, ó E vou sair meu quadril ao contrário, tá? Matando aqui o braço dele Vou jogar essa perna, puxo em cima da cabeça dele, ó E vou pegar o outro braço, tá? Mais uma vez Então eu estou lá, eu encaixei o arming lock nele Ele defendeu Essa minha mão já mata aqui, ó O tríceps dele aqui, fecha o meu cotovelo Ele vai estar pesando, ele não quer que eu tire o braço dele Eu vou jogar minha canela na frente do rosto dele E vou sair meu quadril para o outro lado, ó Pum, saindo meu quadril para cá Tá vendo? Essa minha perna vai passar por cima da cabeça dele E eu vou pegar o braço, tá bom? Bom, galera, espero que vocês gostem E treinem bastante as posições Os... E aí E aí E aí E aí E aí E aí